As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Durante o anúncio do Programa de Investimento em Energia Elétrica, na terça-feira, a presidente Dilma Rousseff informou que haverá uma redução de 15% a 20% no preço da bandeira tarifária vermelha, graças ao desligamento de usinas térmicas na última semana. Segundo o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a mudança na bandeira tarifária, que deve vigorar a partir de setembro, mostra uma nova tendência nas tarifas do setor. Segundo o ministro, com desconto que será definido até o dia 28 deste mês, a bandeira vermelha de setembro cairá dos atuais R$ 5,50 por 100 kWh para R$ 5 ou até R$ 4,50, o que não mudará quase nada no bolso do consumidor, com a redução sendo de menos de R$ 1. Eduardo Braga disse ainda que a Agência Nacional de Energia Elétrica irá abrir consulta pública sobre a proposta do governo para a solução do problema do déficit hidrológico na geração. Segundo ele, o órgão regulador ainda fará reuniões com os agentes do setor e abrirá na próxima sexta-feira, 14 de agosto, ou na próxima semana, o processo consultivo junto à sociedade, que terá duração de 10 dias. A proposta do governo para resolver o problema do risco hidrológico é passar para os consumidores o risco da geração hidrelétrica a partir de 2017, inclusive o risco de haver um excedente de energia, tendo como contrapartida um desconto nos preços dos contratos de geração. Para o rombo atual do setor, o governo propõe a criação de um ativo regulatório para as empresas, que será compensado na forma de uma extensão dos prazos ao fim das atuais concessões. Depois de todos os erros do governo, o consumidor tem que pagar a conta e ainda arcar com as consequências de uma redução de menos de R$ 1,00 na tarifa.